Que dengo, né? Que mimo gostoso esse. E agora vem a pergunta, até que idade vai a adolescência, hein? Uma pesquisa recente concluiu que nessa era digital que vivemos, a adolescência pode chegar aos 24 anos. Será que isso é bom ou ruim? Ana Bela tem três filhos. A mais nova, Bárbara, está com 10 anos e começa a entrar na adolescência. Gabriel, de 15, vive o auge do turbilhão de hormônios e emoções. Já a Beatriz, a mais velha, não sabe ao certo em que fase está, não. Você se considera adolescente ou você se considera adulta aos 24 anos? Eu me considero uma adolescente madura. E olha, parece que a Beatriz não é a única que tem esta dúvida. Ainda me considero adolescente, ainda não estou pronta para a vida adulta. Eu sou um jovem adulto, entendeu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período que vai dos 10 aos 19 anos. Aqui no Brasil, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, acaba um pouco antes, aos 18 anos. Nós acreditamos que até os 18 anos o cérebro está totalmente formado. Nós temos poder decisório para esses seres que podem optar, que podem responder pelos seus atos, caráter e personalidade formados. Eles respondem pelos seus atos, então são adultos. Mas, para pesquisadores australianos, é preciso pensar em uma adolescência que vai até os 24 anos. Porque a percepção do início da vida adulta tem sido prorrogada pelas escolhas dos jovens. Eles preferem estudar por mais tempo, adiar casamento, maternidade, paternidade e morar com os pais por um período mais longo. A adolescência vai até quanto o pai permite. Meu filho, até hoje, com 14 anos, não deixa eu sair sozinho. Eu, com 14 anos, eu trabalhava. Já sou madura desde os 15, comecei a trabalhar desde os 15 anos. Os australianos acreditam que a redefinição de duração da adolescência seria essencial para assegurar que as leis continuassem a respeitar estes jovens durante esta fase da vida. Mas a neuropsicanalista alerta. A adolescência estendida não pode ser uma justificativa para que o jovem faça o que quiser. A adolescência estendida não é sinônimo de falta de responsabilidade. Pelo contrário. Ele apenas tem um prazo maior para cumprir as coisas que ele quer fazer. Este tempo é o que Beatriz aproveita. A adolescente madura, lembra dela? Se eu tenho a possibilidade de continuar com os meus pais, eu posso construir um futuro mais estabilizado, um futuro mais pronto para viver o que eu quero viver. Beatriz fez dois anos de uma faculdade que não gostava, desistiu, passou uma temporada fora do país e só no ano passado, já com 23 anos, ela optou por um outro curso. Hoje está no segundo ano de psicologia e faz estágio em uma multinacional. Ela concorda com a pesquisa australiana. Concordo porque essas teorias que criaram em relação às idades, tanto da primeira infância quanto da adolescência e puberdade, elas foram criadas há muito tempo. E as coisas mudaram hoje. Então, acho que, na verdade, todas as idades deviam ser revistas. Qual é a sua definição, Dabia? Não sei definir, mas está mais para o adulto, um pouquinho adolescente. Mas vocês têm brigas, assim, de adolescentes ou não? Então, eu já estive muito com a Gabriela. Ah, mas tem sim, ainda tem que fazer TV. A mãe entrega. Não, mas é... Som no carro. TV, por exemplo, TV, um quer assistir uma coisa, quer outra. Som, quer ouvir uma coisa, quer... Briga-se ou não. Eu acho que eu defendo mais a Bárbara. Então, eu acabo brigando para ficar louco dela. Acho que até uns 20, ela queria presente do dia das crianças. Ah, é? Então, até os 20, você não se sentia nem adolescente, era criança. O presente do dia das crianças, eles não abrem... O Gabriela não abre mão, né, filho? A estudante de psicologia só vê vantagens em demorar um pouco mais para amadurecer. Hoje, acho que eles vão achar que é passar bom na cabeça. Mas, mais pra frente, a gente vai ver os indícios de, sei lá, suicídio, de depressão na adolescência, de tudo isso. E eu acho que eles vão entender que essa pressão, ela vai diminuir se eles não precisarem crescer tão rápido. A adolescência estendida parece ser mais comum entre famílias com estabilidade financeira. Rick Grossman, de 25 anos, tem uma rotina que segue o ritmo das redes sociais. Ele passa os dias assim, gravando vídeos para um canal que mantém na internet. Olá, galera. Beleza? Bem-vindos ao meu canal. O estúdio é o quarto dele mesmo, na casa dos pais. Morar com meus pais é uma coisa que, realmente, eu tenho uma necessidade, né, porque eu não tenho dinheiro ainda para bancar todas as minhas coisas. Com certeza, eu tenho um desejo de poder morar sozinho, mas não é assim, não é o fim do mundo, sabe? Não é uma coisa ruim. E sabe como ele se define? Eu acho que, assim, se fosse falar de mim, eu me encaixo um pouco mais no que a psicologia fala, que se chama adulto jovem, né? Na verdade, é mais um adolescente que está buscando, realmente, se transformar em adulto. Mas é, realmente, uma adolescência tardia. Assim como tantos outros jovens, Rick também não conseguiu definir a profissão logo que acabou o ensino médio. Prestou engenharia, mas desistiu ainda no primeiro semestre da faculdade. Fez psicologia, mas também não era o que queria. E houve muita pressão da família até que os pais aceitassem a nova atividade. Ele se dedica bastante para a atividade dele e eu acho que, como todo artista, ele vai... É difícil para se estabelecer. Eu acho que o objetivo de todo pai é ver seu filho encaminhado a partir de uma determinada idade. A gente está num processo de conscientização dele, que mesmo que tenham contas que nós arquemos nesse momento, é uma conta que vai caminhar com a vida dele. Não existe almoço grátis, alguém está pagando. Para a neuropsicanalista, os pais não podem ser superprotetores. Precisam, sim, apoiar os filhos na busca por amadurecimento. Eu acho que eles têm que, sim, apoiar enquanto é um estudo, enquanto é uma preparação para que ele tenha qualificação para a vida dele profissional. Aí sim é legal, senão não vale a pena.